Esse episódio é um oferecimento Grok Games Estou esperando bastante, vocês podem ver o vídeo do top 10 jogos mais aguardados de 2022 até aquele momento E eu acredito que tem um joguinho aqui que está naquela lista E tinha outro que não estava na lista, mas depois eu pesquisei sobre, muito legal Então vamos abrir para vocês verem como está a produção desses jogos Que se for o que eu estou pensando, cara, essa editora, a Stonehenge Games Ela está com a qualidade ótima em todos os seus jogos Então vamos abrir! Você já sabe, se você gostar desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho Se você curtir, qualquer coisa, se quiser dar sua opinião sobre esses jogos Já fala aí nos comentários que a gente comenta com vocês E vocês deixam esse vídeo cada vez mais informativo Para quem estiver atrás de informações, o que é informativo Sobre esses jogos, que eu vou abrir agora e ver o que são Sim, sim! E recebemos... Olá, Rafael! Gostaríamos de agradecer pelo conteúdo criado com os últimos jogos que enviamos Continue nos marcando nas redes sociais que compartilharemos com nossos seguidores Para garantir assunto para as próximas postagens e não faltarem novidades na sua mesa Estamos aqui com os últimos lançamentos que a Grok traz da Stonehenge Games Red Rising, um jogo de gerenciamento de mão e construção de combos Baseado nos romances distópicos futuristas de Prince Brown E Libertal e Os Ventos de Galecrest Uma edição revisada, expandida e atualizada do clássico jogo de piratas de Paolo e Mori Esperamos que essas novidades abrilhantem suas jogatinas com amigos e famílias Se precisar de água, entrem em contato conosco, ok? Grande abraço e bom divertimento, Grok Games Valeu, Grok Games! A gente percebe o quão vocês estão preocupados em termos de deixar os geradores de conteúdo Com o conteúdo para serem gerados Para, com certeza, deixar a galera que curte o hobby Com mais informações sobre os jogos que estão sendo lançados Que, dessa forma, as pessoas podem ter conhecimento de que se esse jogo é do estilo delas ou não Então, muito legal como a Grok Games está apoiando os geradores de conteúdo Valeu mesmo Então, vamos aqui O Red Rising E o Libertal Então, estão aqui esses dois jogos muito legais, cara A gente vai começar... Deixa eu ver... Vamos começar pelo Red Rising Que é um jogo que a gente falou aí O Futuro Distópico Baseado nos livros de Peace Brown Ou é sobre a Netflix e a ascensão dela Né? No streaming, né? Que é o Tum Tum Aí aqui é o Netflix Red Rising Eu vi o pessoal fazendo um negócio Que eu acho que vai ajudar na questão do... A caixa se abrindo na lateral Mas eu estou com medo de detonar o jogo Mas calma aí Muita calma A pessoa Pra... Eu acho que ajuda a proteger Essa é a teoria E ajuda a ele não se abrir Como se fosse o sleeve Se você deixar ele na vertical Então vamos ver se vai dar certo, né? Achei interessante isso Agora eu não consigo fechar esse negócio Aqui, ó Red Rising Desenvolvido por James Stegmaier E Alexander Smith Entre no universo futurista de Red Rising Baseado na série de livros de Peace Brown Que apresentam a sociedade distópica Dividida em 14 castas Você representa uma casa Que tenta subir ao poder À medida que reúne um grupo de seguidores Você vai romper as correntes da sociedade Ou aceitar o domínio dos ouros Então a história desse jogo Ele... Tem esse lugar, né? Que tem várias caixas baseadas em cores E o personagem principal é o vermelho E aí ele vai descobrindo que existe vida lá fora Em termos de, tipo Você como vermelho tem que sempre fazer essas escavações e tal Pra poder suprir a necessidade de algum dia O povo voltar pra superfície Que eu não me lembro de onde é Mas a superfície eu acho que é de Marte E aí você de repente descobre que Tem gente morando na superfície Você só tá suprindo as necessidades desse povo Que são os ouros É... Agora o único problema disso É porque eu não vou sentir se tiver O rever... Enfim Mas eu achei legal Deixou bem Bem protegido E vamos ver se ele vai evitar aqui É... Se ficar na vertical Afofi assim, né? Gostei bastante Aí aqui a Stegmar Fazendo os manuals Com uma texturinha gostosa Ó Em português É bem simples O jogo Porque assim Ele... É... Ó aqui ó A pirâmide Das cores Muito legal E... O jogo é bem simples Porque a... A estrutura dele Está mais nas cartas E como você vai pontuar Do que realmente Regras específicas Do que fazer durante a partida, né? Então é bem interessante Ele pega a ideia do jogo Fantasy Helms Onde você utiliza as cartas Pra poder comprar novas cartas Fazer novas ações Fazer algumas coisas E aí no final do jogo As cartas que sobrarem na sua mão Que ficaram na sua mão É o jeito que você vai pontuar E às vezes tem cartas que não é tão legal Esse aqui eu não sei se ele tem cartas negativas Se ficaram na sua mão Mas... Assim... Essa ideia de Vou usar esse cara Mas sabendo que eu estou entregando É... Uma pontuação bacana Ou ficando disponível pra outras pessoas Porque aí você pode pegar de volta Dependendo das ações que tiver De outras cartas É bem interessante Então... Gostei bastante disso E do visual do jogo Agora... Tipo assim... Pelo que eu entendi A Steinmeier Sempre tem que ter uma regrinha Pra automata Dos jogos dele Então eu acho que vale Dar uma olhada Nessas... Várias versões Solos dos jogos Que eles tem E dar aquele ranqueado É legal Se vocês acham Essa ideia bacana Esse top de jogos Com autômatas Quem curte muito Jogo solo aí Fala pra mim Diz aí nos comentários Agora temos aqui Os jogadores Eles vão ser Uma das castas Uma das casas Né? E cada casa Vai ter Cada casta Que é na Game of Thrones Vai ter um poder especial Que é ativado Quando você faz A paradinha Da frota Não Quando você pega O marcador De primeiro jogador Sempre que você Ganhar o marcador De soberania Mesmo que já o possui Ganha um Helio E aí você Sendo a casta Você meio que vai Tentar Jogar Como se fosse Aproveitando-se Dos poderes Dessa casta Né? Não tem as castas Cinzentas Que são tipo Os assassinos Mercenários Da história Bem legal Então temos aqui Júpiter Ceres Marte Apolo Diana E Minerva São os nomes Dos deuses Romanos Mas foram Roubados Dos gregos Então Esses aqui E aí Vocês Falam aí Quem conhece o livro Fala aí Se você já teve A oportunidade De jogar esse jogo Ou do que eu for Falando aqui Vocês podem dizer Eita Isso aqui parece Eita Esse poder parece Com esse Então temos aqui O recipiente Onde vai ser Armazenados Os Helios Temos o tabuleiro E aqui Temos cubinhos E marcadores Dos jogadores Né? Baseado nas cores Das castas Das castas Deles Você vai ter Sua Símbolo De frota E os cubinhos Que você vai Marcar E temos Cadê? Temos alguma Coisa aqui Temos o Marcador De soberania Olha só Marcador de soberania Que vai ficar Passeando muito Pelos jogadores Se eles quiserem Fazer poderes Né? Aqui está o Helio Pedrinhas bonitinhas Dado personalizado Esse aqui é o dado É o seguinte Quando você Pega uma Carta De uma Das castas Você faz O bônus Daquela Casta Só que aí Vai ter momentos Que você vai pegar Do centro Da mesa Você não vai pegar De uma caixa Específica E aí Você rola o dado Para ver Qual poder Que você vai Receber Daquele local Tendo logo Lógico A possibilidade De não conseguir Nada Né? E aqui Temos as cartas Do jogo Temos as cartas Do jogo Marcador De pontuação E temos Essas cartinhas De Pá Impar Meu Deus Veio a expansão Que foi lançado Primeiro de abril Do pau Impar Então Com certeza Isso aqui é coisa Para quem está Jogando sozinho Então Vamos dar uma olhada Nas cartas Nos tipos de poderes Montar a mesa Mostrar as cartas A temática Não quero dizer que o jogo Não é temática Você conhecer O livro Os personagens E ver se Esses poderes Tem relação Com os personagens Colocados aqui Então Para ver se teve Esse cuidado também Mas quem já souber E for Escutar Alguns poderes Pode falar aí Por favor Que aí vai ser Bem legal Para a informação E aqui É a caixa do jogo Um insert Um berço simples Então Vamos para Mesa Quer dizer A gente já está na mesa Então eu vou botar O tabuleiro Gente Antes de eu montar O tabuleiro Eu só queria mostrar Para vocês Esse negócio Muito bonitão Olha só que legal Esse aqui É o visual Remetendo ao livro O ouro Os personagens Que ele conhece Eu acredito Que esse é O cara principal Talvez Esse aqui deve ser A galera dos cinzentos Que são os assassinos Então pessoal Aqui no meio Você vai colocar O hélio Que o pessoal Vai ficar pegando Através dos poderes E tal Visual Visual bem legal Aqui vai ficar As frotas Dos jogadores Aqui vai ficar Os cubinhos De influência Na universidade E aqui Vou ficar As cartas A qualidade Das cartas Está muito boa Ela tem Uma pequena Texturazinha Para sentir Hum Cheirinho bom Existem essas cartas Aqui que eu não sei Ainda o que são Mas existem Essas cartas De ajuda Para os jogadores Visão geral Do turno Conografia Preparação Fim da partida Agora vamos lá Quem lê o livro Me ajuda aí E aí essa carta Se você terminar Com ela Você vai ganhar Essa pontuação Mas às vezes Essa pontuação É variável Baseada nas habilidades Do personagem Apostador online Verde Programadores Nomei Três cores Quando você joga Né Porque esse é o símbolo De jogar Nomei Três cores Então revela A carta Do topo Do baralho Se ela for De uma das cores Nomeadas Ganha E exile Esta carta Se não Exile A carta Revelada E aí No final do jogo Você vai nomear Uma cor Não ouro Revele Sete cartas Do topo Do baralho E ganhe Todas as cartas Dessa cor Embaralho E devolva As outras cartas Para o topo Do baralho Então essa é uma das cartas Interessantes Para caso você esteja Procurando uma coisa Específica Para outro tipo De fim de jogo Fim de partida Que você está procurando Branco Orador 19 pontos Árbitros Se você tiver Um marcador De soberania Coloque Uma influência No instituto Então você vai e bota 21 pontos Sem um marcador De soberania Órion Azul Pilotos 18 pontos Se jogado Se implantado Em Marte Luna Ou no instituto Implante Outro azul Desse local Em Júpiter 10 pontos Com Pax Ao Telemanus Ou a Pax Interrogação Ganhe pontos Igual a sua posição Na trilha de frotas De 0 a 10 Está ali A trilha de frotas E aqui do lado É uma ajuda Para você Para você saber Com quais cartas Essa carta Comba Então ele já vai ajudando De alguma forma Pelos Azul Pilotos 5 pontos Quando jogado Avança duas vezes Na trilha de frota Então todos os outros Jogadores avançam Uma vez Na trilha de frota 20 pontos Se sua posição Na trilha de frota For de 5 a 7 35 pontos Se sua posição Na trilha de frota For 8 a 10 Então se você Seguir um caminho De frota Porque aqui Vai ter as suas naves E aqui Você vai pontuar Pela quantidade Avançado Que estiver Sua frota Sua navezinha Então se você Estiver nesse caminho Essa carta Na sua mão Vai lhe ajudar Bastante E aí temos Essas cartas Aqui Cobre Política 15 pontos Se você jogar Você pode revelar Dois ouros De sua mão Se o fizer Coloque duas Influências No instituto Final do jogo Se você tiver Mais influência No instituto Empates Contam Aí temos Um branco Sacerdotisa Temos muitas cartas E são todas Individuais Viu gente Todas cartas Com artes Diferenciadas Para o jogo Obsidiano Assassinos Ragnar Que deve ser Conhecida De vocês Quem já Leia o livro Exile a carta Do topo De outro local Se ela for Um ouro Ou cinza Coloque uma influência No instituto 10 pontos Com um laranja Se você Terminar o jogo Com um laranja 10 pontos Com 7 Então se você Tiver um laranja E a personagem Sefe Você ganha Esses pontos Adicionais Fora os pontos Que você tem Laranja Design de lâminas Você pode ganhar Um ouro Deste local Se o fizer Termine seu turno Um ouro É a caixa Uma carta do ouro No final do jogo Você pode tratar Essa carta Como se ela tivesse O mesmo nome De personagem Específico Qualquer 13 pontos Com ouro E sem nenhum Obsidiano Então muito legal Vários personagens Diferentes Então aquele negócio Você Vai se adaptando As cartas Que você vai recebendo E as cartas Que estão Disponíveis No tabuleiro Né A cada local Júpiter Marte Luna E o instituto Vai começar Com duas cartas E nesse jogo Você vai Olhar o que tem Aqui você Começa Liderando Colocando uma carta Da sua mão Aqui 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 Ou aqui E depois pegando Uma carta De outro local Que você não liderou Não implantou Uma carta Ou pegando do meio Como eu falei E rola o dado Da habilidade Só que também tem a opção De patrulhar Mas essa ação Só é feita Quando você está Muito satisfeito Com a mão Que você tem Que aí simplesmente Você revela Uma carta Coloca Em um dos Locais Implanta Não implanta Coloca Só colocar Você não vai fazer O poder de implantação Se a carta tiver Você coloca E aí você ganha O bônus do local Onde você colocou E aqui Temos mais cartas Outras cartas Também Do jogo E aqui Muitas outras cartas Ouro Obsidianos Cinzas Vermelhos E ou Rosas Então Vários poderes Diferentes Para fazer vários Combos diferentes E você Tentando lidar Com as cartas Que você tem Tentando apostar No surgimento De cartas Caso você esteja Fixo Numa estratégia O que eu acho Muito Perigoso Para fazer No começo do jogo Ah Tenho esse aqui Na minha mão Então vamos atrás desse Eu acho mais interessante Você Dar uma olhada No que tem disponível E basear Sua estratégia No que você já Vê no começo Da partida Mas É um jogo também De adaptação E talvez sorte Quando você Vai em busca desse E acaba conseguindo Se você começa Logo no começo Do jogo Em busca disso Talvez você consiga Aquela sua estratégia Que parecia Bem difícil Sem nenhum Tipo de pista Ali Para você Então pessoal Esse é o Red Rising Então Stonemaier Baseado no livro De mesmo nome E se vocês quiserem Ver uma partida Completa Por favor Coloca aí nos comentários Ou se você Quer ver uma série Da sala de jogos Com partida Regras E review Coloca aí também Nos comentários Se vocês estão mais Doidos Meu Deus Eu quero ver logo Esse aí Sendo jogado E aí a gente Aprende durante a partida Fala aí Que quer Uma partida Aleatória Do Red Rising Faz o contrário A gente coloca ele na fila Para a série De sala de jogos Porque eu sei Que esse jogo Merece também Toda essa atenção Porque eu curti muito A ideia dele E eu achei ele Bem mais visualmente Bonito E com um tema Muito mais Interessante E legal Do que o Fantasy Realms O Petrinho É um tema 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 É um tema